O que é que é que é o Caixa da Cuba? Ah, do Caixa da Cuba. Ah, pô amigo! Estão com as mesetas. Já pode ser, hein? Então já saem essas agora. Todas as noites, criança, vou passar à tua porta A depor lires na campa de uma esperança já morta Profundo afeto criou o amor que te tomei Tão grande que não deixei esquecer o que já passou Eis, bela, porque ainda vou nas asas dessa lembrança Sabendo é que fez mudança a minha vida e a tua Vou passar à tua rua todas as noites, criança Os momentos delirantes De imensa satisfação Na mesma doce ilusão ainda os sinto comodantes São tão reais e constantes Como a dor que me conforta Bem pouco assim me importa que já não seja verdade E eu volto na saudade e vou passar à tua porta É lugar que adoro e estimo Ainda quando não vejo Sinto aumentar o desejo quando dele me aproximo Sinto o afago e o mimo Quando vou subindo a rampa Lá em cima junto à tampa do nosso amor fornecido A joelha entrenecida de pôr lires na campa Jaze ali o nosso amor Entre crepes sepultado Para sempre amortalhado entre aromas de flores Eu amortecendo a dor Amarga dessa retorta Suspendo o gume que corta O meu peito aflitivo Eis amor porque ainda vivo numa esperança já morta Estas são do Castro da Couga Estas são do Castro da Couga Outras do Castro Quem faz o bem tem no bem Quem faz o mal tem no mal A que nem escapa ninguém Eis o balanço final Este mundo é uma bola que tanto anda como desanda Diz-se isto por toda a banda nos campos e na escola Mas porém oculta mola que de outra origem prevém Esta mandada por quem tudo faz em justa norma De maneira que por forma quem faz o bem tem no bem Uns chamam-lhe natureza Outros acaso ao destino E assim se espalha o ensino, o erro e a incerteza O mundo quer por defesa A força e o capital E às vezes por tal sinal a mentira e a intriga A si próprio se castiga quem faz o mal tem no mal O mundo não quer sofrer Tudo faz para gozar Pensando assim alcançar o mais supremo prazer E não pensa que há de aparecer No juízo do além Aonde a justiça tem o condão de não errar A justiça é exemplar a que nem escapa ninguém Calca-se aos pés a verdade Arruína-se a saúde Escarnecendo a virtude e inaldecendo a maldade Se aparece a humildade Essa então bem pouco vale Um defensor da moral Esse é votado ou desprezo E onde poucos darão prezeis o balanço final Também são do Castro da Cuba Outras do Castro Agora são assim Em tudo sinto poesia Desde o inseto à planta Tudo me diz sinfonia Tudo me prende e encanta Um cardo seco que seja Um pedinte esforrapado Um páreo desamparado a um réptil que rasteja A borboleta que a deja O gavião que assobia O pinta-inho que pia E exporando a galinha Por simples tendência minha Em tudo sinto poesia Uma flor que murchou Outra mais que floriu Uma abelha que zumbia E um inseto que saltou Um veículo que passou Um rebanho que se espanta O eco de uma garganta Um apito, um som disperso Tudo me diz o mesmo verso Desde o inseto à planta A água que nasce nas fontes Os arroz graciosos Os regatos caprichosos Da infância dos montes Os extremos horizontes A brilhante luz do dia A antiga melodia das vozes da criação Tudo é a mesma canção Tudo me diz sinfonia A majestade da serra Os aromas, os profumes Os sotaques dos costumes Dos habitantes da terra O cordeirinho que berra A caça que se levanta Um rebanho que se espanta Não, a caça que se levanta A fugir espavorida Tudo é poema da vida Tudo me prende e encanta Tudo me prende e encanta Tudo me prende os extremos horizontes A brilhante luz do dia A antiga melodia das vozes da criação Tudo é a mesma canção Tudo me diz sinfonia Vem aqui gente Já falhei isto aqui Não faz mal, hein? Estão te limpas Agora já é velho Se falhar dizem assim O homem também estava já velho O homem já não sabia o que estava a dizer Descarregou assim Uma mudança Uma mudança Um Uma mudança